Alô, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu, aqui? Boa aí, pessoal! Só você casa! Fala, rapaziada, beleza? O FAKE! Oi, pessoal, aqui é a Miss Pinguina. E bem, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block! Aê! Aê! Bom, galera, nós estamos com um tema que, caraca, vocês provavelmente... Não, provavelmente não. Eu acho que não conhecem, mano. Eu acho que, tipo assim, vocês nem devem saber o que é isso, sério. Tipo, se vocês olharem aqui, assim, vocês não devem ter ideia. Mas... Vocês conhecem, porque vocês estão nele. É o YouTube, galera! Sim! Uma homenagem que a gente está fazendo aqui. A plataforma mais linda, mais perfeita, mais... Perfeita é o mais ao mesmo. ...de todas. Ô, louco, gente, vamos puxar saco pra gente, vamos. Bom, galera, é isso aí. A gente está com o tema YouTube hoje. Chamei o Wolf, o Kaz e a Miss pra jogar com a gente. Pra quem não conhece como funciona o cubo de Lucky Block, é bem simples, ok? Nós temos quatro cubos com quatro totens. O nosso objetivo é destruir os totens inimigos e vence quem tiver pelo menos algum pedaço do seu totem vivo, ok? No caso, o totem, ele não é o diamante. Ele é o inteiro. Então, os vidros, os diamantes, qualquer coisa que tiver vivo, já está valendo, beleza? Então, vamos começar aí. Vamos lá. Bora. Já colocaram Spam Point, já colocaram Game Rully. Já está tudo, vai. Já a certeza, certeza absoluta. 3, 2, 1 e comecei. Nossa, começou bem, cara. Começou bem. Uou! Nossa, eu comecei ótimo. Colocaram o Game Rully mesmo? Meu Deus do céu. Eu coloquei, eu coloquei. Colocou mesmo, velho? Sim, sim, sim. Eu não confio no português, eu vou... Mano! Eu vou ter certeza. Beleza. Uh! Gandão lixado, mano. Liça! Não confia em mim. Vamos ver, pessoal. Só sei que... Vamos ver, pessoal. Por isso é que eu morro no Lucky Block. Tá bom. Tá bom. Só digo umas coisas. Enderpeel, já tenho. Meu Deus do céu. Ah, não. Eu também. Sério? Não sei. Safado, cachorro. Aqui. Boa, diamante. Nossa, peitoral de dima. Boa. Tô bem, tô bem, tô bem. Eu tô com medo. De quê? Tô com medo que venha coisa má. E me mata. Aí vem. Aqui. Boa. Ah, tô full ouro. Ah, tô bem. Aí sim, hein. E eu tô full ouro. Eu tô bem. Calma aí, deixa eu pegar... Nossa, velho. Já tenho o Lucky Potion, velho. Eu também. Eu também. Ah, não. Já tenho o Lucky Potion. E já tenho aqui dima também. Caraca, velho. Só vem coisa no bloco. Eu já tenho o diminha aqui. Eu também tenho, querida. Eu também tenho, queridos. Oh, e tenho um arco aqui encantado já. E tenho mais um bloco diamante. Boas, então. Boa também não, né? Mais ou menos. Nossa, velho. Sério, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Nossa, que presente bem. Eu só preciso agora encontrar uma maneira de fazer os meus negócios de diamante, né? Porque eu tenho diamante, mas não tenho armadura, não tem nada. Então calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Galera, um avisinho bem rápido... Ai, não. Meu Deus do céu. Um avisinho bem rápido pra vocês é o seguinte. Se vocês gostam dessa série, vocês arrebentem o like aí, ok? Porque é muito importante pra gente ficar sabendo se vocês querem que a gente traga mais e tal. Então, deixem o like aí no vídeo. Vamos lá. Full diamante! Alguma coisa que seja boa. Alguma coisa que seja boa. Ah! Não! Bem, você já entrou, viu? Ótimo, foi maravilhoso. O caso morreu? É um susto. Óbvio. Não, não, quase. Aqui. Ai, sai, 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 sai! Safado, cachorro sem vergonha. E eu dou duro o dia inteiro. Existei-me muito, mano. Nossa, maçã no cabelo. Boa. Meu Deus. Ah, não. Nossa, o que a gente tá bem ali, hein? Né? Tava. Tava, até eu caí. Vamos lá. Até porque, né? Mas ganhaste as coisas não mesmo, então o que é que tem que teres caído? Ah, droga. Boa. Opa, alguém ganhou diamante aí. Nossa senhora, véi. Ah, dois Lucky Villager com o Senhor pra... Nossa, boa. Maravilha. Vocês têm Lucky Potion já? Devo ter, sim. O Wolf é muito cagado, véi. Olha quem fala! Olha quem fala! Em Lucky Block, o Wolf é o mais cagado de todos. Sem comparação. Sem comparação. Muito cagado, pro meu gosto. Deixa eu ver. Nossa senhora. Eu nem sei o que eu tô fazendo direita aqui. A ver se tem as coisinhas. Minha... E assim... Pronto. Boa, boa, gente. Boa, velho! Vai, vai, dá-me alguma coisa. Boa, mano. Mori. Morreu? Aham. Eu sei que eu tô com... What? Mano, perdi o nosso Palm Point, mano. Velho, não, não. Lol. Gente, só diga uma coisa. Tô com muita Lucky Pochão boa. Mano, eu perdi o nosso Palm Point, meu. E agora eu não tô a ganhar o Game Mode pra poder ir pra lá. Boa! Isso é cheiro de kill. Isso é cheiro de kill, Wolf. Não tô desbogando do chão. Sim. Ai! Droga! Sai, 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 Bob. Tá tranquilo. PÔ! Mais um! Ah, não! Tá tranquilo, tá favorável. Tá mais ou menos, gente. Eu tô muito bem, ué. Ai, não, 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 não. Palm Point. Game Mode Zero. Pronto, já tá. Então eu tô tranquilo. A merda tá parecendo um queijo, mano. O quê? A merda tá parecendo um queijo. Nossa, ali eu tô... Não, 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 não sinceramente foi o tnt só não sai tnt ah não ai buguei vai pro caralho sai fora lobada meu exército de lobos caraca velho exército de lobo do ovo tá chato nossa pelo amor de deus é uma bombada é muito apelão meu deus jesus só diga uma coisa tudo que vai volta 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 ai que raiva dele tudo que vai volta o fã que susto sapato que susto ai que odeio ai que odeio tão bem caraca velho me refundou aqui mano tem que podia vir alguma coisa que prestasse aqui não é isso você olha depois que vai volta tudo que vai volta ela que vai volta até uma coisa boa ai 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 consegui fugir consegui pronto, meu deus do céu pera-te, calma calma gente, o Fon ta desesperado eu saio tocando aqui, mas eu não ligo iria falar nada não, mas o Fon ta desesperado ai 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 caraças mano GG, para, para, para para, para, para para, para, para obrigado ai ai ai, você quase quebrou meu toque filho da mãe ai, eu te odeio ai ai não por que ele veio em mim hoje, velho ai ai não mentira, né mentira o que? destruiu meu totem quase inteiro já sério? eu tava indo para a ilha do ovo eu to fora já caso eu to indo para a ilha do ovo porque tu ainda tavas vivo eu cheguei lá esses lobos são muito chatos meu deus eu vim muito bosta hoje eu vim muito bosta hoje sério mesmo bota essa bosta toda bota 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 não vem nada ai ai por favor destruam ele eu nunca pedi nada para vocês to indo ai to chegando quer vem? não 2 para matar miss toma tudo que vai e volta tudo que vai e volta tudo que vai e volta só que o ovo falo aqui nossa tudo que vai e volta ai ai só sei que o ovo tomo aquela tomo hit do verão né nossa e com 2 GG GG como que o português ganhou ganhei nossa to muito pagado mano eu fiz uma pontinha mano nossa o cara ganhou velho ele não tinha nada velho como que o caso ganhou meu deus o cara que menos tinha coisa ganhou o cara que menos tinha coisa ganhou juro mano não tinha absolutamente nada mano não acredito numa coisa dessa eu só tinha tipo unlucky potions de resto não tinha mais nada mano nossa eu tinha luck eu tinha um monte de coisa aqui o rei mano a sério eu não fiz nada nesta partida mano nada eu tentei ir pra ilha do ovo cheguei na ilha do ovo por ponte e quando eu cheguei o resenho diz GG o ovo ah mano mas o que que aconteceu foi o que tipo assim o ovo me derrubava e eu não morria lá embaixo então tipo eu tive que fazer uma ponte enquanto isso ele foi na minha ilha e quase destruiu o meu toto inteiro caraca sim nossa cara se não tivesse acontecido esse tinha ganho nada galera caraca o caso ganhou como que o caso ganhou velho espero que vocês tenham curtido se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei com favoritos se inscrever no canal se vocês não forem inscritos e nos seguir lá no twitter vai ta ai na tela ai na descrição e é isso galera se vocês curtem essa série vocês avaliem o vídeo beleza valeu falou e tchau tchau